O ano letivo começa na rede pública no Estado na próxima semana. E para os alunos que foram reprovados de ano? Ou para aqueles que não passaram no vestibular? Como lidar com esse tipo de frustração? Para falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui no programa hoje a psicopedagoga Andréia Gonçalves. Andréia, a gente conversava agora ainda no primeiro bloco sobre essas ferramentas, as tecnologias que podem auxiliar nos estudos e no melhor rendimento dos alunos. A internet tem facilitado também o compartilhamento de um aluno faz um resumo, assiste uma videoaula, passa para os colegas. Como é que se dá esse intercâmbio entre os estudantes? Eles têm usado a internet nesse sentido também? Sim, eu tenho acompanhado bastante isso. O que antes era, por exemplo, estudo em grupos que acontecia nas escolas, hoje acontece muito em casa. Então, eles combinam horários para se encontrar na internet para estudar juntos. O que eu percebo que isso é positivo? Quando se estabelece que metas nós temos hoje para estudar. Então, se os dois alunos, independente do local onde eles estiverem, estabelecerem, olha, hoje nós vamos estudar isso, a gente tem que saber este objetivo, se focarem no que precisam ser feito, funciona muito bem. Agora, se nós temos dois adolescentes, vamos dar um exemplo, em locais diferentes que vão estudar, mas eles pensam, o que nós vamos estudar? E se encontrarem, a chance que eles têm de começar a conversar e a fugir da situação é muito grande. Então, voltamos ao ponto de que, para o cérebro, para que ele possa funcionar bem para a aprendizagem, eu preciso estabelecer metas. Eu preciso ter claro, mostrar para o meu cérebro o que eu quero aprender daquilo. Então, isso funciona bem. E isso, muitas vezes, aumenta a motivação também. Então, a gente sabe que a motivação externa, o objetivo é externo. Eu quero uma aprovação no vestibular, eu quero uma aprovação no meu ano letivo, mas a motivação não é só externa, ela é de base interna, o gatilho que vai desencadear a mudança de comportamento. Então, quando a gente pensa nessa motivação interna, o que os estudos já nos mostram? Que a gente tem dois fatores que sustentam a motivação. A ideia de eu ter metas muito claras, ter objetivos e eu ter reforço positivo. Então, se eu estou estudando com outro colega, o reforço positivo acaba acontecendo naturalmente, porque eu ajudo ele em determinado conteúdo, ele me ajuda em outro, então eu percebo que eu sou bom em alguma coisa. e isso é determinante para qualquer tarefa que a gente vai fazer na nossa vida, né? E no caso do aluno que não foi aprovado no vestibular e esse ano vai fazer um cursinho pré-vestibular durante o ano todo. Essas metas a curto prazo devem ajudar bastante, porque o aluno olha para todo aquele conteúdo. São três anos de estudos que vão ser cobrados em uma prova. Como lidar também com toda essa gama de conteúdo que é tão grande e com a ansiedade que isso pode trazer, né? Olhando assim, todo o ensino médio vai ser cobrado. Claro, sem dúvida. E essa ansiedade começa pelo fato que eles não conseguem mudar o comportamento. Eles começam a ter que estudar, mas fica na intenção, a mudança do comportamento não acontece. Então aqueles passos que a gente conversou são importantes. Eles valem para qualquer faixa etária. Para qualquer faixa etária. A gente pode pensar lá no início da alfabetização até a vida adulta, a gente trabalhar, mestrar, doutorado, estudo, toda vez que quiser. E não só para aprendizagem, para qualquer coisa na nossa vida. Iniciar uma dieta, mudar um determinado comportamento, um hábito que a gente quer mudar. Mas na aprendizagem, isso é muito importante. Então um adolescente, como tu disse, vai se deparar com uma quantidade de informação muito grande. Uma velocidade de informação muito grande. Então o primeiro passo é eles reconhecerem como eu aprendo. Aí nós vamos cair de novo em reconhecer como uma impressão digital. como é que eu funciono em termos de aprendizagem. Então se eu não sou um aluno auditivo e a grande maioria desses alunos não são dessa geração, não adianta eu pensar que é só indo no cursinho e ouvindo a explicação do professor eu vou entender. Na verdade tu entende a explicação, mas tu não vai aprender. Então eu preciso organizar, identificar que obstáculos podem provocar que eu não estude. Então o que pode desencadear um comportamento ao contrário do que eu quero. Então é porque eu vou chegar cansado. Então em que momento do teu dia vai ser o momento que tu vai tomar o teu banho, vai começar o estudo. E estabelecer essas metas. Como tu disse, é fundamental. Então, o que eu tenho que saber dessa disciplina para o curso que eu quero fazer? Quais são as disciplinas que eu tenho que dar maior ênfase? Aonde é a minha maior dificuldade? Porque senão a tendência que a gente tem é começar a estudar só aquilo que a gente é bom. Daquilo que nós temos facilidade. Claro. E o aluno que recém terminou o ensino médio e ainda não passou no vestibular, ele se sente mais pressionado por uma aprovação? Então, existe uma pressão, acho que a vida inteira, em todas as épocas que a gente pode buscar, existe uma pressão social. Ah, se eu não passar no vestibular ou se eu não passar em determinada universidade, eu não sou bom o suficiente. Isso, na verdade, é mais algo interno. E a gente precisa modificar isso, a gente precisa tirar isso do sujeito. Porque nós sabemos no dia a dia, no mercado de trabalho, que muitas vezes não é um certificado de graduação, de mestrado, de pós-graduação, que vai determinar o teu espaço no mercado. Mas é a forma como tu vai buscar os desafios, superar os desafios. Então, trabalhar isso com esse aluno que saiu do ensino médio, que não foi aprovado no vestibular, de que é uma fase que ele tem que passar e que ele tem capacidades. Aí entra o reforço positivo de novo. Resgatar sempre no que eu sou bom, o que eu posso fazer melhor. Então, nesses aspectos é fundamental. E a gente nota muitas vezes o estudante que está prestando vestibular hoje, ele tem muitas vezes 17 anos de idade, quer dizer, ele ainda é muito jovem. O estudante está preparado para tomar essa decisão, que curso eu quero fazer, vou enfrentar o vestibular, quero seguir determinada carreira. Isso é muito complicado, né? Porque com 17 anos eles estão recém saindo, estão ainda num processo de adolescência muito intenso. Então, muitas vezes eles chegam para mim no atendimento, no consultório, e dizem, mas eu não sei o que eu quero fazer com 15, com 16, que é quando eles estão no primeiro ano. Então, primeiro é muito normal eles não saberem com essa idade o que querem fazer para o resto da vida. Então, a gente sempre começa conversando, bom, então primeiro vamos pensar no que tu não quer. Então, aí quando eles pensam no que eles não querem, a gente já começa a eliminar e começa a limpar um pouco e baixar a ansiedade. Porque o que eu não quero é mais fácil eu conseguir identificar. E aí, daquelas que sobraram, a gente vê o perfil deles. Então, muitas vezes eles têm uma vontade de querer suprir uma expectativa, de poder realizar um desejo dos pais, que muitas vezes nem é falado, nem é verbalizado, mas ele já captou. E a gente tem que dar espaço para que eles construam a identidade deles. Às vezes não é um desejo do próprio aluno, às vezes é a família também. Com certeza, com certeza. Vem muito disso na conversa deles comigo. De que, ah, mas é que eu queria poder seguir a carreira do meu pai, ou meu pai queria muito que eu fosse médico, arquiteto, advogado, mas eu queria fazer história, eu queria fazer... E aí, quando eu percebo que eles conseguem se libertar disso, a gente vê despertar uma motivação para a aprendizagem, um desejo pela aprendizagem. Tu vê um sujeito feliz de uma forma bem completa. E o que é significativo para a vida, porque se tu está trabalhando naquilo que tu gosta de fazer, se tu é feliz no que tu fizer, o retorno financeiro, as oportunidades vão ser consequência. Claro. E que tipo de conselho, o que seria importante dizer para esses pais de filhos adolescentes, ou de filhos que estão prestes a ter que tomar essa decisão, prestar o vestibular, e às vezes não sabem que carreira seguir? Eu acho que a conversa sempre é um ponto principal. Abrir o espaço em casa para a conversa. É claro que sempre quando o pai e uma mãe conversam com o seu filho, vem junto uma bagagem afetiva, porque tem um vínculo afetivo estruturado. Então, mas abrir a oportunidade para essa conversa, de poder sentar com eles, abrir estratégias, vamos pensar, vamos pegar uma lista de cursos, vamos riscar daqui aqueles que tu já sabe que tu não quer fazer. Bom, desses que sobraram, agora daqui a dois dias, três, a gente olha de novo. Criar oportunidades para que ele possa em locais, ver as pessoas trabalhando onde ele gosta. Então, e tudo é o seu tempo. Tem coisas que a gente de fora não tem como fazer. É uma organização interna, é um amadurecimento emocional interno desse aluno, dessa criança, desse adolescente, que vai aos poucos construindo. Então, eles têm muito medo, e isso é uma coisa que a gente trabalha, que eu trabalho muito com eles. A saída da escola para a entrada para o vestibular. Bom, a escola é o meu ambiente, é o meu porto seguro. Eu conheço aquelas paredes, eu conheço aqueles professores, eu sei o que me espera, o que me aguarda. Então, quando chegam no final de um terceiro ano, que eles sabem que é o último ano, o outro ano, eu não vou estar aqui, isso mexe muito com eles. Mexe muito em termos de aprendizagem. Alunos, muitas vezes, que vinham com uma aprendizagem muito boa, começam a ter dificuldades no terceiro ano, porque, na verdade, por trás disso é um medo de enfrentar o novo. Eu vou para um ambiente que eu não conheço, vai ser todo mundo competitivo, as minhas amizades não vão mais estar lá, ou não da mesma intensidade. Então, isso mexe muito. E a fase adulta que vem pela frente, né? Com certeza, toda a responsabilidade que vem com todas essas escolhas. E também poder trabalhar que se daqui a pouco eu escolhi um curso e fui lá para a aula e não é aquele curso que eu quero, bom, é muito corajoso eu poder dizer, olha, não é isso que eu quero para a minha vida, eu vou escolher outra coisa. Então, muitas vezes, a gente vê adultos trabalhando com coisas que eles não gostam, que não foram escolhas deles e que nunca tiveram coragem de optar por uma outra faculdade, um outro curso. Então, isso não é errado a gente trocar, se não foi, então poder tirar um pouco da pressão que isso carrega, né? Quer dizer, não precisa tanta carga em cima de escolhas que às vezes a gente toma tão jovem, né? É verdade. Conversando com a família. Tá certo, Andréia, eu quero te agradecer muito a tua presença hoje aqui no Cidadania, foram muito importantes os teus esclarecimentos, será sempre muito bem-vinda aqui ao programa. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído. Com certeza. E fico muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua companhia. Até a próxima edição. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui, E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui,